Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lio de Glam e comigo hoje você irá aprender a como riscar aí uma foto no WhatsApp. Bom, é muito simples e bem prático aí pra quando você quer estar escondendo alguma informação e postar algum print nos status ou enviar pra alguém, né? É muito prático. Bom, primeiro a gente vai entrar no WhatsApp e nós vamos aí no contato da pessoa que a gente quer enviar ou no grupo. Daí a gente vai tirar o print aí da nossa conversa e vamos aqui na câmera lá do microfone. Vamos aqui, ó, pegar a nossa foto, né? Nosso print. E como é que a gente vai riscar? A gente vai aqui no lápis que tá aqui em cima, ó. A gente vai riscar no lugar que a gente quer, certo? Quando você risca, você pode estar mudando a cor aqui também se você quiser, colocar de outra cor, né? E é isso aí, pessoal. Não é nada difícil não. Eu tô ensinando que é pra você que é iniciante, tá meio perdido ainda nas opções aí da WhatsApp. E espero que tenha ficado bem claro pra você. Aí você risca aí e envia no aviãozinho aqui embaixo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!